Música Fala galera, é o Zumba meu, beleza? Ó, vamos lá cara, eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui, não vou falar muito do gameplay que tá rolando de fundo aqui Mas é pra agradecer a todo mundo cara, velho, vocês são foda mano, eu consegui chegar a 2k de inscrito Confesso que eu não imaginei que o meu canal iria tão longe E ontem tava rolando uma live, eu tava junto com o Paulo, com o Paladino, Morocotó, quem mais que tava lá? O Ale, da Gamer, tava todo mundo com a gente, mais uma galera acompanhando a gente aqui no YouTube também E aí, porra cara, eu fui tendo contato com o pessoal, o pessoal foi se inscrevendo Cara, eu devo estar com 2 mil e uns quebrados agora, uns 2010, 2008 E aí cara, é foda mano Ó, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês cara Porra, tem uma galera que eu tenho um contato direto aí Que... Que a gente tá sempre acompanhando o vídeo, o pessoal acompanha meu vídeo cara Tem aquele maldito do é o louco, que é o fila da puta também, que é gente boa demais Cara, eu queria poder falar de todo mundo cara Do Luiz, que tem futebol do Hard, do Morocotó Do Paulo, do Paladino cara Do Knight, do Ale, cara É que se eu for falar de todo mundo, todo mundo, todo mundo que tá aqui Cara, eu não vou conseguir falar de todo mundo E... É foda cara, ó Vocês desculpem aí Do jeito que eu tô, cara Eu não imaginava Confesso mesmo, eu não imaginava que o meu canal iria Chegar a essa quantidade de inscritos Quando eu comecei a fazer vídeo cara Eu comecei por gosto mesmo Não foi... Como hoje é a moda, né A moda é você começar um canal no YouTube pra ganhar dinheiro Cara, jamais me passou isso pela cabeça E até hoje eu faço os vídeos por gosto Pretendo um dia comprar uma placa de captura, cara Em HD, mas... Eu acredito que não é só a imagem que diz quem eu sou também É tipo do meu trabalho, cara Então, tô me virando conforme eu posso Com a minha plaquinha da Incore, cara Que é VGA E dá aquele lag desgraçado pra jogar, cara Porque você tem que reproduzir a imagem da Xbox na tela do PC E... E aí, sei lá, com o tempo, conforme for... For melhorando a situação minha, cara Aí eu vou ver se eu compro uma HD O que que acontece? Um tempo atrás eu consegui a parceria com a TGN Todo mundo já sabe Já viu o vídeo que eu fiz falando sobre isso Da parceria E, cara, é assim Não tô ganhando fortunas na TGN Longe disso, cara Tá demorando muito Então, todo mês Vem um trocadinho pouquinho, cara Eu tô juntando Acho que vai fazer desde agosto, cara Que eu consegui a parceria com eles E eu consegui, cara Agora, pra março Juntar... Juntar o suficiente pra comprar... Pra comprar o Gear de Dement, cara Então, assim É... Eu não vou Uma coisa que eu preciso... Que eu preciso... É... Colocar como meta pra mim, cara Eu não posso usar o meu dinheiro Que eu trabalho Que eu uso pra pagar conta em casa Pra investir no YouTube, cara Eu vou usar o dinheiro que eu ganho no YouTube Pra investir no YouTube E conforme for aumentando a minha quantidade de inscrito A galera for gostando, cara É... Com o tempo É... Eu vou começar a comprar jogo A sortear jogo É... Cara, eu tenho muita vontade de sortear, cara Um Xbox Ou um Play, cara Mas hoje ainda a situação não me permite, cara E eu vou falar pra vocês Se um dia eu chegar Ao ponto de conseguir juntar Uma boa grana pra comprar um game, cara Velho, eu sorteio na boa Pra todo mundo que acompanha o canal, cara Porque é o que eu falei pra vocês, cara Isso daqui é lazer, cara Eu faço por gosto Meu, é... Semana passada eu tava junto com... Quem que era? Acho que era o Paulo O Paulo é o louco, cara Ou o Paladino, eu não lembro E eu fiquei da uma hora da tarde do domingo Até uma hora da manhã, cara E eu não vi a hora passar Eu não percebi É... Cara, então isso daqui literalmente É que nem quando a gente é criança Que você senta na frente do videogame, cara Você liga o bagulho cedo A hora que você olha Seis horas da tarde E a mãe já vem mandar desligar, cara E, cara, ó É... Realmente Eu não... Eu não tinha nem ideia Que eu ia chegar a tudo isso de inscritos, cara Dois mil Meu, comecei meu canal, cara Inclusive os meus vídeos Os primeirinhos que eu tenho Quem quiser dar uma olhadinha lá Entra E... Dá uma olhada, cara Eu melhorei muito a minha qualidade de comentário, cara Então... É... Evolui Evolui bastante, cara Consegui parar com a história do... Do bocejo Mas pra parar com isso daí Você tem que falar rapidão Se eu diminuir o ritmo aqui pra... Pra falar Vai dar bocejo Mas é isso aí, ó Ah... Cara, galera Obrigado Valeu Eu tô... Tô aí firme e forte com o canal Quem... Quem tiver afim aí Me dá um toque Se inscreve, cara É... Normalmente eu, Paulo O Paladino Morocotó A gente faz o... O... Os Open Lobbies, tá De Gears Então quem tiver interessado Ontem, ontem Não sei se é hoje Que dia que vocês vão ver esse vídeo aqui Mas ontem Ou esses dias que passou Vai conforme eu postar A gente fez o do Gears 2, cara Meu, ficou muito Muito bacana, cara É... É... É aquele lag desgraçado Aquela gringaiada Maldita Mas você dá risada Você xinga os cara É... A gente fez uma live na madrugada E conseguimos mais ou menos 20, 25 pessoas acompanhando Então é assim É... Você vê que tá melhorando, cara Quando a gente começou Com o canal no YouTube É... Você vê que é uma luta, cara O Gears ele é um... Ele é um game que Ele começou a ganhar espaço Depois do lançamento do Gears 3, cara Aí a galera comprou E começou a ver vídeo Tem muita gente postando vídeo Tem muita gente de qualidade Tem o Berna, cara O Berna faz umas montagens legais Pra caramba E... 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 E aí agora A gente tá conseguindo espaço Entendeu? Então isso tá ajudando muito Agora Mês que vem Dia 19 Vai lançar o Gears Demente 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 Deamento Jogamento Não sei como é que fala Aquela porra desse inglês Que meu inglês é... É ninja Mas ó Galera Vou ficar por aqui Vou encerrar o vídeo Cara Eu não vou botar link de ninguém Na descrição do vídeo Porque eu não vou conseguir Lembrar todo mundo Então É... Cara Obrigado de coração A vocês que tão me ajudando A chegar A... A... Me ajudaram A chegar A 2000 A minha ideia É que eu chegue Muito mais do que isso Tá Ter um canal no Youtube Cara É complicado Porque eu tenho que trabalhar Eu tenho que estudar Eu faço faculdade Eu chego em casa Eu sou casado Eu tenho um moleque de 13 Uma menina de 12 Que aliás Vai fazer 12 Sexta-feira que vem Então assim É... É uma coisa que Eu até brinco Cara Não é qualquer um Que aguenta esse ritmo Cara Tem pessoas Que só de trabalhar E ter um canal no Youtube Já... 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 Perde o fio da miada E eu tô conseguindo Fazer tudo isso Cara Dá um jeito Tô... É... Semana passada Eu estive no médico A médica falou pra mim Que eu preciso diminuir um pouco O ritmo da... Da... Da minha vida O que que eu faço de correria Porque senão eu vou ter um infarto Pô Infartar com 33 anos É foda Cara Se eu infartar Eu empacoto Mano Não vai ter muito que eu Muito que eu fazer Não Mas é isso aí Então ó Obrigado todo mundo Que tá me acompanhando Cara Galera que eu citei no vídeo Eu não tenho o que eu falar Caso eu esqueça alguém Vocês me perdoem Não dá pra falar de todo mundo Porque eu não vou conseguir Conseguir lembrar mesmo De todo mundo E... Meu É... É isso aí Cara E quem precisar de alguma coisa Me dá um grito também Eu podendo ajudar Cara Vou ajudar com o maior prazer Galera Brigadão Valeu Um abraço Já deu né Falou cara Como é que é? Falou Tchau Tchau This is TGN Icon TGN Icon TGN Icon